E aí Eu quero ver vocês, vamos falando Então, vamos só aparecer Agora, se vamos continuar então com essa pedra de aqui Mas nós paramos não Atenção, seguimos teniendo intrusos em campamento principal Se só de último vai morir Llevaré comigo Tchau 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 E aí Toma isso! O que era isso? E aí 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 E aí